A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais repassou mais de 2 milhões de reais para que municípios do centro-oeste de Minas possam elaborar estratégias para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e qualificar as redes de atendimento. No último boletim epidemiológico divulgado pela pasta, a região registrou 457 casos prováveis de dengue, cinco casos prováveis de chikungunha e nenhum caso provável de zika. Segundo Marcela Lensine Ferraz, diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis, os incentivos financeiros são muito importantes para que os municípios possam desenvolver suas estratégias em nível local, tanto em relação à prevenção e eliminação de possíveis criadouros do mosquito, quanto promover as ações de mobilização social e na estruturação da rede de atendimento de saúde. Da região, o município que receberá mais recursos é Divinópolis, com 241 mil reais. Formiga receberá 86 mil reais, Arcos 61 mil, Piuí 56 mil reais, Pimenta, Capitólio, País e São Roque de Minas 32 mil reais cada. Além disso, outros 37 municípios do Centro-Oeste Mineiro receberão recursos do Estado. A Secretaria aponta que, para fortalecer e sensibilizar os profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem no manejo clínico do paciente, foram ofertadas qualificações virtuais no último mês de fevereiro. Até o último dia 22, Minas Gerais havia registrado 6.298 casos prováveis de dengue, sendo que, desse total, 1.940 casos foram confirmados para a doença. Um óbito foi confirmado pela dengue no Estado e dois óbitos são investigados até o momento. Em relação à chikungunya, foram registrados 401 casos prováveis da doença, dos quais 37 foram confirmados. Até então, não há nenhum óbito confirmado ou investigação pela doença em Minas. Já sobre o vírus da zika, foram registrados 12 casos prováveis, sendo dois confirmados para a doença. Também não há óbitos por zika em Minas Gerais até o momento.